Porque Deus vai te chamar pra vitória Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor! Imagine um menino na terra de Lodebar Filho de príncipe e neto de reis Aleixado de ambos os pés Sem poder andar Como ele se movia Até hoje eu não sei Esquecido foi sua história Toda se acabou Vivendo de favor Na casa de Maqui Quem sabe os seus sonhos de adolescente Um dia ser rei Foram frustrados E se acabaram por ali Lodebar significa terra de esquecimento Levi Bosete Nascido pra destruição Aleixado de ambas as pernas Que sofrimento Não tinha pai, mãe, avós e nem irmãos Sua vida foi marcada por traumas tão cruéis Seus problemas ninguém podia solucionar Mas um dia chegou uma carruagem E disse alguém Vem comigo O rei mandou te chamar E quando o rei mandou te chamar A história muda pra melhor Alguém fica perguntando Esse é o rei mandou te chamar Esse é o rei mandou te chamar Aquele lixo Aquele lixo Aleluia 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 Que acontece contigo Você não vê nada Não vem te visitar Não vem te visitar Sua vida está cheia de traumas tão cruéis E os seus problemas ninguém consegue solucionar Abra os olhos porque chegou uma carruagem Ouça uma voz dizendo O rei mandou te chamar E quando o rei mandou te chamar A história muda pra melhor Alguém fica perguntando Esse é o rei mandou te chamar Esse é o rei mandou te chamar Aquele lixo Aquele pó E ele disse É do pó que Deus levanta Hoje Deus vai te levantar do pó Deus vai te levantar das cinzas Levanta a sua mão E o rei mandou te chamar E o rei mandou te chamar Hoje aqui é com você Mas quando o rei mandou te chamar A história muda pra melhor Aleluia Alguém fica perguntando Essa aí é a vonilda Aquele lixo Aquele pó E o rei mandou te chamar Mas é do pó que Deus levanta E põe a mesa pra comer E põe a mesa pra comer E põe a mesa pra comer Levanta a mão E glorifica Irmão querido Aleluia Glória a Deus Vamos lá Sábio E o rei mandou te chamar